Música Vamos juntos aqui, hoje o curso de extensão em direito imobiliar, nós vamos dar ênfase na alocação, assunto importante também. Muito corretor não trabalha com esse segmento que é a alocação, a administração de imóveis. Então vamos começar do começo. Professor, o que é a administração de imóveis? É um produto, é um serviço que o corretor pode prestar? Certamente. Existe uma discussão, quem pode fazer a administração de imóveis? Então nós temos aí a resposta sim. Segundo a jurisprudência, a doutrina, quem pode fazer a administração de imóveis, professor? O próprio proprietário, claro é dele, é justo, não é isso? Ele pode fazer. Então quando ele coloca uma placa, alugou direto com o proprietário, não está fazendo nada de errado, nada de legal. E eu falo isso porque tem corretor, tem gente que trabalha na área, não pode fazer isso, tem que ter cresce, né? O próprio proprietário não, é dele. Então ele pode sim fazer a administração dos seus próprios bens. Tanto é que hoje nós temos a figura da hold, não é isso? O sujeito cria uma hold, uma pessoa jurídica e ele mesmo administra os seus próprios bens. Claro, um imóvel é uma coisa, dois imóveis é outra coisa. Agora um conjunto de imóveis, aí sim, se ele presta o serviço de corretor, o mercado imobiliário, ele vive disso. Aí tem que ter cresce, tá bom? Mesmo sendo proprietário de seus próprios bens, a orientação que ele tenha, seu cresce. Vamos juntos aqui, olha só, depois aparece o advogado, o advogado pode fazer a administração de imóveis também, isso também é um serviço, uma prestação de serviço, é perfeitamente possível, a OB permite. E depois, em terceiro lugar, o corretor de imóveis, que sim, é o profissional mais adequado, é o profissional especializado no segmento de transações imobiliárias, tá? Não confunda administração com locação. Locação de imóveis, só o corretor de imóveis pode fazer, hein? Não venha se meter, não é isso? Por quê? Porque a locação é uma outra prestação de serviço. A locação pode ser até vinculada à administração de imóveis, mas não é uma venda casada. Pode ser que muita gente contrata um corretor de imóveis só para fazer a locação, não para fazer a administração. A administração é um outro serviço, é uma outra prestação de serviço. A locação é apresentar, né? O corretor tem o seu site, ou a imobiliária que ele trabalha, então ele vai achar quem? O inquilino, o locatário, para apresentar o locador e alugar o imóvel. Essa relação, quando acaba aqui, é locação. Normalmente o corretor, né, seguindo a tabela do Cresc, respeitando a tabela do Cresc, cobra um aluguel, não é isso? Mas acabou ali. Ele ajuda com assessoria, tira as dúvidas, conjunto de certidões, nós vamos falar já já. Ele também mostra outros imóveis, faz o contrato, pronto. Encerra ali o serviço de locação. O serviço de administração é diferente de locação. Locação é só apresentar, proteger o negócio. Contrato, certidões, mas acaba ali. A administração é um outro serviço. Pode ser um serviço oferecido e o cliente não aceite. Pode ser que o cliente só queira fazer com você a locação. Ou você só queira prestar o serviço de locação. Você não tem interesse em fazer administração. Tem muito corretor que faz muita locação, trabalha com locação, mas não faz administração. Passa para uma outra imobiliária, passa para um outro corretor, um colega que faça. Olha que interessante, ó. Esse outro serviço, essa outra prestação de serviço, que é a administração de bens, mas você que não enxergou isso, cuidado, hein. É um grande mercado para você atuar. É um mercado bem interessante. Porque na administração de imóveis você consegue, sabe o quê? Você consegue receber um valor mensal. E isso te dá uma segurança para você trabalhar. Para você trabalhar nas vendas, trabalhar na locação, você consegue realmente pagar suas contas mensalmente. Mas o serviço de administração também é de grande responsabilidade. Transação imobiliária é tudo responsabilidade. Você está lidando com um sonho. Talvez o sujeito, ele, marido e mulher, o casal juntou dinheiro a vida toda e vai comprar uma casa. Então você está lidando com um sonho. Se algo der errado, você vai ser culpado, não é isso? Por isso, a transação imobiliária é realmente uma grande responsabilidade. Na administração, a responsabilidade, eu falo que é vezes dois. Não é isso? Então cuidado, hein. Então vamos lá. Professor, responsabilidade da administração, do corretor, de quem faça essa administração? Total, né? Você nunca, jamais pode ser omisso. Você não pode ser imprudente, negligente. E como que eu faço para não fazer, para não ser isso? Essas palavras negativas. Como que eu faço para ser só o positivo? Então vamos lá. Então presta atenção aqui. Então você que está pensando em fazer administração de bens, de imóveis, ou já faz, cuidado. Aonde que está realmente os pontos que você pode ser processado, responder por uma responsabilidade civil? Presta atenção nesse curso, vai abrir sua cabeça. Vamos lá. Primeira coisa. Na transação de locação, que é uma prestação de serviço, que não é vinculada à administração, pode ser que eu faça a locação e depois eu ofereça a administração e o cliente queira. Mas quando eu ofereço a locação, eu preciso fazer o quê? Além de aproximar, apresentar inquilino e locador, né? Locatário e locador, ou inquilino e proprietário, eu preciso sim, além de aproximar, zelar pelo negócio. Ter responsabilidade pelo negócio. Então é muito importante que na locação, só na locação, não tem na administração ainda, você faça o quê? Faça um contrato preliminar, toda vez que o inquilino queira alugar, faz um contrato preliminar. O que é um contrato preliminar que nós usamos até nas transações imobiliárias? Isso, nós usamos nas transações imobiliárias. Lembra que eu falei pra você que esse contrato preliminar é só pra fechar o negócio? Só pra amarrar o negócio? Depois vem um contrato bem feito, bem elaborado, de compra e venda, uma escritura pública, ou um contrato de locação. O preliminar é só pra fechar o negócio, porque senão não fecha, né? Fica muito no achismo e não fecha nada. Então, o preliminar tem duas folhas. Três folhas, três laudas no máximo. É só pra fechar o negócio. Fecha lá no contrato preliminar, que o inquilino quer alugar. Só que nesse contrato preliminar, você já coloca lá uma cláusula com a sua corretagem, a cobrança dos seus honorários. Inclui também nesse contrato que vai ser feita uma pesquisa, um conjunto de certidões. Caso realmente ocorra a negativa nas certidões, o imóvel não será alugado, sem gerar prejuízo nenhum para o inquilino, porque ele está tentando alugar, mas a ficha tem que ser aprovada, não é isso? Então, esse contrato preliminar faz a diferença, hein? A relação deixa de ser abstrata e passa a ser concreta. Então, é muito importante. Acho muito, toda vez que o professor é contratado para fazer uma auditoria numa consultora, uma imobiliária, bato muito nessa tecla. Temos que fazer o quê? Temos que fazer um contrato preliminar, porque a coisa deixa de ficar no mundo da cogitação e vai para o papel, né? E aí existe mais respeito das partes. Fica mais fácil conduzir a negociação. Olha só, depois que assinou, depois que o inquilino demonstrou interesse em fechar, em alugar o imóvel, aí sim, após a assinatura desse contrato preliminar, e você vai incluir uma cláusula que não vai gerar efeitos, caso não seja aprovada a ficha do inquilino ou dos locatários, você vai atrás dessa documentação. Pode ser que você solicite, né? E o inquilino ou os inquilinos, dependendo do caso, no plural, você solicite, sim, esse conjunto de certidões. Caso o inquilino não possa fazer isso, você vai fazer essa solicitação mesmo. Por que cai entre nós? Ficou muito mais fácil, né? Hoje você consegue quase todas as certidões pela internet, 99%. Tanto em esfera estadual como federal é na internet. Então você consegue com facilidade. Então, cuidado, tá? Não tem desculpa para não solicitar as certidões. Vamos lá, vamos falar de certidão, então. Assinou o contrato preliminar, nós vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, conjunto de certidões. Quais certidões devem ser solicitadas no nome do inquilino ou dos inquilinos? Marido e mulher, cunhado também. Quem vai morar lá? O ideal, quanto mais, melhor. Professor, cinco pessoas vão morar nessa casa. Então, o importante, salvo exceções, incapacidade menor, é você incluir no contrato todos. Porque vai morar na casa, você tem um contrato mais bem feito, mas bem elaborado. Então, ah, vai morar cinco e só vou pôr um só. Fica mais fácil. Não, não. Coloca os cinco. É tudo adulto, não é isso? É tudo capaz. Ninguém é incapaz. Então, é importante você fazer o contrato cada vez mais completo. Vamos lá. O conjunto de certidão começa com o quê? Certidões e distribuições cíveis. Como assim, professor? Sim. O conjunto de certidões e distribuições cíveis, você vai descobrir quem é a pessoa, processualmente falando. Porque às vezes a pessoa tem alguns problemas processuais, mas é uma boa pessoa. Então, vai descobrir quem é a pessoa, processualmente falando. A certidão e distribuições cíveis, você vai descobrir se essa pessoa tem ação de despejo, ação monitória, ação de cobrança, você vai descobrir se essa pessoa deve. E o professor, ele sempre nos cursos, eu procuro falar de uma linguagem acessível. Não adianta falar com juridiqueza e ninguém vai entender, tá? Você vai descobrir se o sujeito que quer ser inquilino ou os inquilinos são devedores, tá? São devedores. O ideal é que a certidão seja sempre negativa e nunca positiva. Porque se a certidão for positiva, é sinal que ele tem ação no nome. Quando eu solicito uma certidão no seu nome ou no meu, o ideal é que ela seja negativa. A certidão negativa quer dizer que o sujeito não tem ações no nome. Quando a certidão é positiva, quer dizer que ele tem ação no nome. A certidão sendo positiva, tem que ser feita uma análise. E para fazer uma análise bem feita, você tem que solicitar uma outra certidão. Da certidão positiva, você vai solicitar uma outra certidão. Essa certidão é chamada de certidão de breve relato. O Brasil é muito grande, tem estado que chama certidão de objeto e pé. Então tu faz a mesma coisa. Por quê? A certidão de breve relato, objeto e pé, é um resumo da ação que você achou no nome do sujeito. E aí você vai poder entender melhor. Tá bom? Então, o ideal, quando você faz a solicitação de certidão no site do TJ, cada estado tem o seu, você, tendo uma certidão positiva, você solicite a certidão de breve relato, para você entender o contexto, para você ver qual que é a história. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes, se você lê uma certidão de forma célebre, rápida, sem muita atenção, você pode ser induzido a erro. Quando eu solicito uma certidão no seu nome, com base no RG, no seu CPF, no seu nome completo, vai aparecer as ações que você é autor e réu. Então talvez você seja autor da ação. E não réu, você não está devendo, você está cobrando. E se você está cobrando, nada tem a ver com a transação imobiliária aqui, porque você não está devendo. Tá? Então cuidado. Por isso eu falo sempre, não é porque a certidão é positiva, você... Não, não posso aprovar a ficha. Não é assim, né? Se a certidão é positiva, você vai investigar. E qual que é a melhor forma de investigar? Solicitando uma segunda certidão daquele processo que você solicitou e apareceu positivo, de breve relato, de objeto em pé, para você entender realmente o contexto. Certidão de distribuição cível vai aparecer. Ações de cobrança, ações monitórias, cumprimento de sentença, cobrança. Cuidado, tá? Nem sempre quando a certidão é positiva, quer dizer que o cliente é ruim. Com inquilino é ruim. Por quê? Porque muitas vezes ele está sofrendo um processo, ele é até réu, mas de uma colisão de veículo, a qual ele foi processado injustamente. Talvez uma ação de alimentos, de um filho que ele não sabia que tinha. Estou dando vários exemplos aqui. É importante que você saiba que o ideal é que a certidão seja negativa. Se for positiva, tem que analisar, hein? Não é porque é positiva, ah, acabou, você foi reprovado, a ficha não foi aprovada. Tem que analisar o contexto, tá bom? Então, muitas vezes ele é réu de forma injusta, ou ele é réu numa ação simples. Uma vez um corretor veio me perguntar, aqui na porta da TV Cresce, olha, esse cliente aqui, ele é um inquilino, ele quer alugar um galpão, mas olha, eu achei uma ação no nome dele. Aí eu fui ler a certidão, estava escrito lá, que ele estava devendo 120 reais. Ele era, pô, 120 reais? Será que é o caso da improcedência, né? De ser a ficha, não ser aprovada a ficha? Não é o caso, né? Ele nem sabia que tinha essa ação. Depois o corretor me contou que ele nem sabia que tinha essa ação, porque a hora que ele ficou sabendo ele foi lá e depositou. Então, porque foi uma cobrança que ele nem imaginava que ainda tinha esse contrato em vigência, de um clube. Então, cuidado. Então, temos que analisar, sim. Quero lembrar você também que nós temos no Brasil, o poder justiciário é dividido em justiça especializada e justiça comum. Na justiça especializada, nós temos a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Já na justiça comum, nós temos a justiça federal e a justiça estadual. Quando eu falo da justiça estadual, o que é importante você saber? É o que a gente mais usa, né? Então, essa certidão de distribuição cível vai ser solicitada na justiça estadual. Mas também, acorda aí, hein? Mas também deverá ser solicitada também da justiça federal. Também é importante, porque você vai achar até tributos. Faz toda a diferença, tá? Então, o conjunto de certidões e distribuições cíveis, eu preciso lembrar, justiça federal e justiça estadual. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer com muito carinho para proteger o meu cliente, o proprietário do imóvel, seja residencial, seja comercial ou por temporada, tá bom? É só isso, professor? Não, tem mais, né? É importante também você solicitar certidão de distribuição criminal. Vai que você dá o aval para um criminoso, não é isso? Não tô brincando. Mas você tem que localizar, você tem que investigar. E essa solicitação de certidão de distribuição criminal, ela tem que ser feita sempre igual a cível, na esfera estadual e na esfera federal. Sempre. Sempre tem que solicitar as duas. Então, também, são certidões, falo certidões, porque são duas mesmo, né? Uma na esfera estadual e uma na esfera federal, que você deve solicitar, assim como acontece na distribuição cível. Então, anotou aí, ó, duas, o professor já falou, hein? Certidão de distribuição federal, criminal e cível, já são duas. Certidão de distribuição criminal e certidão de distribuição cível na esfera estadual. São quatro certidões aí, no mínimo, hein? Aí vem a pesquisa no SPC, no Serasa, também, né? O ideal é que você tenha sistema para isso, ou se não, hoje você paga avulso, né? Tá muito acessível, mas faz a diferença. E também, você tem que verificar se o sujeito, né? O locador, ele quer assumir o risco também, né? Então, vamos dizer que tem uma certidão positiva. Você tem que passar essa informação para o locador, porque, às vezes, ele quer assumir o risco. Aí você faz uma declaração. Essa declaração, declara para todos os fins de direito, que eu assumo o risco do inquilino, em virtude de ter uma certidão positiva em seu nome, né? Um processo em seu nome. Então, você pode passar, também, essa responsabilidade para o locador. Você tem que sempre falar a verdade. Isso é importante. Cuidado, tá? Se o inquilino tem empresa, também tem que investigar. E qual que é a melhor forma de investigar, a forma correta? Através das certidões, de novo. Lá na trabalhista, nós temos as certidões, também, distribuição trabalhista, né? Que é chamada ações trabalhistas. Certidão de ações trabalhistas. Ou melhor, reclamações trabalhistas. E nós temos, também, uma segunda certidão, lá na esfera trabalhista, agora. Esquece as outras. Nós temos uma segunda certidão, que é a certidão de execução trabalhista. Na trabalhista, na justiça do trabalho, lá, é dividida por duas certidões. Uma de ações trabalhistas, para ver se tem uma ação trabalhista em andamento, e a outra de execução trabalhista, para ver se já tem um procedimento de execução. Já tem sentença, tá? Então, é ideal que você faça, também, essa pesquisa. Então, veja, isso faz toda a diferença, hein? Conjunto de certidões e distribuições? Cíveis, esfera federal e esfera estadual. Conjunto de certidões e distribuições criminais, na esfera estadual e na esfera federal. É isso? Depois, trabalhista, são duas. Certidão trabalhista de ações trabalhistas, e certidão trabalhistas, né? Ações trabalhistas e certidão trabalhista de execução. Então, são duas, tá? Certidões. A de ações e a de execução, ok? Acabou, professor, o conjunto de três certidões aí? Três não, né? São mais. Só na cível, estadual, eu vou solicitar duas. Na criminal e também na cível. Na federal, criminal e cível. Então, só isso são quatro. Na trabalhista, mais duas. São seis certidões até agora, hein? Mais a pesquisa no SPC, Serasa, que faz toda a diferença. Lembrando que nunca, jamais, você pode reprovar uma locação em virtude de uma certidão positiva sem analisar antes, tá? Tem que analisar o mérito mesmo. E a forma de analisar o mérito é solicitar um resumo. O resumo é a certidão de breve relato, objeto em pé. Vamos juntos aqui, ó. Cuidado, tá? Tem mais informação importante aqui, hein? É muito importante pra quem faz locação trabalhar com alto de vistoria. O alto de vistoria faz toda a diferença. E eu costumo dizer que o ideal, numa locação bem feita, numa administração bem feita, que todo ano, cada seis meses, você faça o alto de vistoria. É olhar a propriedade, não é isso? Tirar foto e relatar como que tá o imóvel. Então, uma administradora que trabalha bem, ela faz isso a cada seis meses, doze meses. Mas, no mínimo, no mínimo, nós temos que ter aí nessa empreitada, né, da administração de um imóvel, nós temos que ter pelo menos duas, né? Por que duas? Por quê? Porque duas vistorias vão suprir, pelo menos, a necessidade básica. Uma no começo da locação, da administração, e a outra ao final. Porque eu consigo comparar, né? Como que eu vou fazer uma locação sem fazer alto de vistoria? E outra, se eu esqueço de fazer alto de vistoria inicial, antes da locação, como que eu vou fazer o final? Eu vou comparar com o quê? Cuidado, alto de vistoria pode ser o mais simples do mundo. Pode ser escrito, né? Mas o ideal é que tenha fotos, faz toda a diferença, até vídeos. Hoje nós temos alto de vistoria, feito, muito bem feito, por imobiliárias, né, responsáveis aí por galpões, feitas por drone. Então, um baita de um serviço bem feito, né? Então, isso é fazer bem feito, tá? Então, foto, vídeo, isso é muito importante, faz toda a diferença, tá bom? Fique atento, a relação é isso, hein? Então, tem que ter alto de vistoria inicial e tem que ter alto de vistoria final. Eu nunca vou esquecer de um caso, o professor teve, como advogado, que, realmente, né, o corretor falhou. Ele não fez o alto de vistoria inicial, no meio do contrato ocorreu a rescisão do contrato, e aí o locador alegava que tinha na casa, no apartamento, não era casa não, apartamento, tinham dois lustres na sala, cada lustre valia mais 12 mil reais. E aí, pra provar que não tinha? Ou seja, final dessa história. O corretor foi condenado também, junto com o inquilino, e teve que pagar lá, mais dano moral. Então, cuidado, tá bom? O alto de vistoria faz toda a diferença pra ajudar você, não só o seu cliente, que eu falo o cliente, o seu cliente é o locador e o inquilino, né, o locatário, mas você também a se proteger. Isso é organização, isso é trabalhar com qualidade. Então, tem que ter alto de vistoria, tá? O alto de vistoria faz toda a diferença. Inicial não pode faltar, e o final também não, é o básico. O ideal que seja feita a vistoria a cada seis meses, a cada 12 meses no máximo, mas pelo menos dois instrumentos de alto de vistoria nós vamos ter, com foto, tá bom? Faz toda a diferença. Esse alto de vistoria é importante que tem assinatura, tem assinatura do corretor, do administrador, também do locador e também do locatário, tá? Ou dos locatários e locadores, tá bom? Então, tem que ter assinatura de todo mundo. Claro que eu posso resolver isso hoje muito mais fácil, pelo e-mail, né? O sujeito imprime, assina e manda que está ciente do alto de vistoria. Faz toda a diferença, tá bom? Então, isso é uma administração bem feita. E é assim que deve ser feito numa hold também. Não é porque é uma hold, né? Eu vou deixar de praticar os chamados atos iniciais, que fazem toda a diferença e ajuda muito. Quando você faz isso muito bem feito, olha que interessante, isso evita que você tenha dor de cabeça no futuro. Porque quem faz administração de imóveis, se não faz esse doce bem feito, que é o básico do básico, claro que eu posso inventar mais coisas aqui, mas o básico do básico, o professor falou, o algo a mais, algo a mais, mas o básico eu falei aqui. Olha que interessante, toda vez que você quer fazer um negócio bem feito em administração de imóveis, ou ainda a locação é o básico, faz a diferença. Para você, inclusive, não ser depois condenado civilmente ou sofrer uma representação no Crest, hein? Olha só que interessante também, que eu quero falar com você, tá? Por isso, quem faz esse serviço bem feito, não vai ter dor de cabeça no futuro, não vai ter que fazer ação de despejo. E normalmente quem faz ação de despejo, se você faz administração de imóveis, é você. Você vai contratar um advogado para fazer ação de despejo, porque você assumiu essa responsabilidade. Salvo se você pactuou no contrato que não. Caso o inquilino não venha a pagar, é a responsabilidade do locador. Mas é muito difícil isso. Porque o locador, quando contrata você, ele quer o quê? Paz, né? Ele está terceirizando isso para você, para ter paz. Se ele tiver dor de cabeça, ele quer que você resolva. Por isso, você cobra um valor mensal dessa administração, que está na tabela do Crest. Cuidado. É a tabela de honorários do Crest que eu falo. Cuidado, tá? Por quê? Porque quando você faz esse serviço, você não vai ter dor de cabeça. E quando você faz muito bem esse serviço, dá até para você fazer um contrato de locação sem garantia. Professor, peraí, como assim? Deixa eu anotar isso, sem garantia? Verdade. A lei 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112 de 2009, permite sim que o contrato de locação seja feito sem garantia. Então, garantia não é sinal de sucesso na locação, não, viu? Pelo contrário. Muitas franquias, muitas empresas grandes, né? Só alugam sem garantia. Por quê? Aí, professor, isso é um risco. Não é não, viu? Se você é estudioso sobre o assunto, está atualizado, sabe o que está fazendo, não é não. Porque a garantia é ilusória. Nós temos três garantias, segundo a lei de inclinato. Três garantias. O seguro tem várias garantias dentro do produto seguro, tá? Então, claro que tem mais garantias, mas para ficar de idade, são três. Fiador, calção e o seguro. Dentro do seguro, vários produtos bancários. Vários, muitos produtos. Olha que interessante, ó. Se eu optar em fazer um contrato sem garantia, eu posso. A lei permite. E é um bom negócio. Porque o mal pagador, né? Que vai sofrer o despejo por falta de pagamento. Ele, com um contrato sem garantia, realmente o locador leva vantagem. Porque é mais séria de ação. Para tirar o mal pagador, para que eu consiga a procedência do despejo, é mais fácil. Tá? Então, é uma realidade mesmo. Então, aqui não tem aventureira não, é uma realidade, tá? Então, cuidado. Por isso, muita gente hoje opta, sim, em fazer um contrato de locação sem garantia. Porque, processualmente falando, é mais vantajoso, tá bom? E se você praticou todos esses atos iniciais que nós conversamos aqui, ah, com certeza você garantiu muito bem esse contrato de locação. Não há necessidade de uma garantia. E aí você vai analisar como que você quer trabalhar. Claro, para explicar isso para um locador, você vai ter que ter fundamento, né? Você vai ter que explicar para ele que a vantagem é fazer um contrato sem garantia, de locação sem garantia. É na hora de precisar tirar. Na hora que você precisa rescindir e fazer emissão para retomar o imóvel. E existe uma vantagem, sim, processual, porque esse processo vai ser mais salary. Tá bom? Chegou o grande momento? Pergunte ao professor. Vamos lá. Pelo contrato de locação e venda, ser uma prestação de serviço, estamos sujeitos às leis do Código de Defesa do Consumidor? Ótima pergunta, parabéns. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse também é um tema de um programa nosso. Olha só que interessante, ó. O Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei 8.078, que é a Lei do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Só existe relação de consumo quando eu tenho, de um lado, fornecedor de produtos e serviços e, do outro lado, consumidor. É importante lembrar também que, professor, fornecedor tem que ter CNPJ. Não. O fornecedor pode ter CPF. Tá cheio de gente hoje que corta cabelo e não tem CNPJ. E ainda tem a moderninha lá do PagSeguro, outras maquininhas pra passar o cartão débito e crédito, não é isso? Não deixa de ser fornecedor. Então, cuidado, tá? Fornecedor de produtos e serviços, ele pode ser pessoa física ou jurídica, ok? Não é só pessoa jurídica, não. Pessoa física também é fornecedora de produtos e serviços. Eu dou exemplo que eu dou exemplo dentro de sala de aula, hein? O sujeito que vende carro, né? Compre e vende carro, tem gente que tem orgulho de dar um cartãozinho. Olha, eu compro e vendo carro em casa, viu? Ah, eu vendo em casa porque não tenho responsabilidade nenhuma. Uma ova, sabe por quê? Quando você dá um cartãozinho de compra e vende carro, computador, videogame, não interessa o quê, hein? Você tá assumindo o risco. Você trabalha com aquilo com constância. Então, você é um fornecedor de produtos e serviços. E aí você pode aplicar com a defesa do consumidor. Quando você compra de alguém que trabalha com isso, tá bom? Diferente. O professor Júlio vende meu carro pra você, não sou vendedor de carro. Aí não é uma relação de consumo, é uma relação o quê? Cível, tá bom? Então, é diferente. Então, sempre que tenha um consumidor de um lado, que pode ser pessoa física ou jurídica também, e do outro lado, um fornecedor de produtos que pode ser pessoa jurídica ou física também, existe uma relação de consumo. E aí que nasce o contrato de adesão, tá bom? Então, entendendo isso, fica mais fácil, né? Olha só, professor, e aí? Existe uma relação de consumo na prestação de serviço do corretor? Existe uma grande discussão na doutrina e na jurisprudência. Hoje, os nossos tribunais entendem que sim, tá? Claro que tem uma grande discussão, nós temos decisões que dizem que não, mas sim, tem muita gente que diz que sim, porque é uma prestação de serviço. Assim como o advogado, assim como o dentista, assim como o médico, tá bom? Claro que tem discussão em relação ao médico, porque existe a obrigação fim e meio. O corretor é a obrigação fim. O advogado, a obrigação meio. Médico, em regra, a obrigação meio. Salvo o médico de cirurgia plástica, né? O especialista em cirurgia plástica, porque ele foi contratado já praquilo. Claro que teríamos que estudar, né? Cada profissional liberal com o seu conceito, com o fundamento legal. Em relação ao corretor de imóveis, o que é importante você saber? Que existe sim um judiciário que entende que é uma relação, sim, tá? Então, é uma prestação de serviço. Tem parte da doutrina e da jurisprudência que entende que não, tá bom? Então, é importante você saber. Agora, a relação do cliente e construtor é sempre de consumo. Professor, sou construtora, sou loteador. É uma relação de consumo? Sim, é uma relação de consumo. Porque a construtora e o loteamento trabalham com isso todo dia, tá bom? Como é feita as contas das custas processuais de despejo? Olha só, nós temos um artigo dentro do Código de Processo Civil, que é o 292. O Código de Processo Civil, ele cuida de tudo, né? É a receita do bolo como usaram fora, costumo dizer. Então, lá nós temos os valores da causa determinado. Toda ação tem que ter valor da causa. É o requisito da petição inicial previsto no artigo 319. Toda petição inicial tem que ter valor da causa. Nesse caso da ação de despejo, eu vou fazer vezes 12 o valor do aluguel, relações locatícias, né? Então, eu vou pagar sobre o valor de 12 vezes o valor do aluguel, né? Nas ações locatícias. Quero lembrar você, Paulo, que o Brasil é muito grande, cada estado tem uma taxa judiciária diferente. Você pega o estado de São Paulo, em média é 1%, mas nós temos outros estados que a taxa judiciária, né? Que você vai pagar, chega a 4%, tá? Então, dependendo do estado, você vai pagar 4% do valor da ação. O bom que aqui, nas ações locatícias, nós temos sim, conforme o artigo 292, ele é regulado realmente pelo artigo. Não é o valor do imóvel, mas o valor do aluguel vezes 12, tá? Tá bom? Então, um abraço pra você. Chegamos ao final do programa, agradeço a você. Sucesso sempre. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho